E aí galera, meu canal do YouTube Estou aí hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho A instalação do volante do 208, né? No Peugeot 207 Iluminação, deixa eu desligar aqui Desligou, acendeu, está vendo? Conforme o painel E funcionando tudo certinho Olha lá, volume Mais, menos O multi Deixa eu colocar aqui o volume, senão não dá para ver o multi, né? Multi, está vendo? Multi funcionando perfeitinho Volume menos, mais O source, né? Que é o mode e o source, são iguais É para mudar de auxiliar para rádio, bluetooth Áudio BT, auxiliar 2 Rádio, né? Aqui é rádio para frente Rádio para trás Rádio para trás Esse aqui você usa para atender telefone Tem o desenho no telefone, está vendo? Deixei para colocar atendimento de telefone mesmo Vamos lá, mudar para Para mostrar aqui esse lado O ok Ele serviu de pause Apertou pause Soltou, voltou Que é o ok ali, né? Deixei ele como pause E está aí, os oito botões funcionando perfeitamente Nos controles do som Beleza, galera? Um forte abraço a todos aí Obrigado pelo prestígio aí de vocês Os elogios Está dando essa moral aí para mim Que está me ajudando muito As curtidas no meu canal Os inscritos Os comentários aí Um monte de elogios Só tenho a agradecer mesmo, galera Um forte abraço a todos aí E que Deus abençoe a todos Abraço, valeu!